Salve, salve galera massa aí do meu canal, é isso aí gente, eu estarei mostrando para vocês agora um pouquinho da praça poliesportiva aqui da minha cidade, em Quilivar. Essa praça aqui na verdade ela fica bastante movimentada durante o período das aulas, ele está concentrado aqui em todos os colégios, o jardim e a quadra, mas devido a pandemia está praticamente vazio, mas daqui a oito dias, ou melhor, daqui a três dias, quinta, sexta, sábado e domingo, onde acontecerão as eleições, essa praça vai estar completamente lotada de gente, porque as pessoas vão procurar os colégios aqui para fazer a votação, com certeza isso aqui vai estar igual formiga, é isso aí gente, para você chegar nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, vamos que vamos. Isso aí, estou mostrando para vocês agora completamente a praça aqui poliesportiva da cidade de Piripá. Ali está um grande colégio que está indo em reforma, aqui lá na frente tem uma outra escola, na escuna, nessa outra rua aqui, tem uma outra escola ali, que é o Colégio Estadual de Piripá, depois do Colégio Estadual de Piripá, temos uma outra escola que fica lá na esquina, é isso aí, ali está a quadra de esportes, é isso aí galera, mostrando um pouquinho aí dessa praça maravilhosa da cidade de Piripá, na Bahia. Isso aqui, durante as aulas, fica completamente lotado de alunos. Um trailerzinho aqui também, onde o pessoal faz o seu lanche durante as aulas. Está fechado, está inativo, justamente por conta essa pandemia aqui em 2019, que paralisou muitas coisas aí. E se Deus quiser, logo, logo vai estar de volta. Esperamos que em 2021, as coisas possam voltar aí, completamente ao... E ali tem mais um pontezinho ali, conhecido como o Redondinho. Um pontezinho bastante movimentado também pelas pessoas e fazem aquele delicioso caldo com os lanches, sucos e muito mais. É isso aí galera, não esqueça aí de deixar aí o seu joinha, apenas um pouquinho aí, para mostrar para você essa praça conhecida como Praça Poliesportiva Joaquim José Ribeiro, da cidade de Ipapá, aqui na... Tem muitas árvores lindas aqui, uma praça completamente arborizada. Olha só, vou deixar para vocês aqui. É isso aí. Foi de bola. Foi de bola. Foi de bola. E aí